Acho que achamos o outro lá no favorito, hein? Olha o preço, gente. Olha que nem R$6,00. Fica quente, deixa eu ver tudo. Olha o queijo. Nossa, mas você tá muito alta. Oi, meu nome é Lisa e eu moro no Japão com a minha esposa. Pessoal, hoje é sábado, 3 de agosto, tá? Já são 10h42, 43, 43, 10h43. E hoje eu tenho que fazer algumas coisinhas, né? Eu tenho que terminar de arrumar uns detalhezinhos pra um vídeo que vai sair hoje, né? No dia 3. E ver umas coisinhas que tenho que fazer aqui em casa, que é rápido. A Bruna foi trabalhar hoje, né? Então, não vai ter passeio em lugar nenhum, muito interessante. Mas, mais tarde vamos ao mercado e vamos jantar em um restaurante que a Bruna tá querendo ir, tá bom? Mas, vocês vão me acompanhar um pouquinho agora aqui durante o dia, porque tá uma manhã muito bonita aqui. Então, é isso, gente. Eu vou terminar aqui e depois eu vou fazer as coisinhas que tem que fazer e tudo mais. Normalmente, eu fico ali na sala, né? Pra editar por causa da mesa e tudo. Mas, hoje eu preferi ficar aqui no quarto. Que a iluminação que vem da janela fica melhor pra vocês verem, né? E que essa casa não tem janela. Além dessa daqui, né? Que o apartamento ele fica no meio, né? Então, não tem muita janela, né? Muito triste isso, gente. Gente, então, vai que eu arrumar as coisas. O frango, os legumes, ele é doce, mas ele é... Eu amo esses daqui, ó. Esse gatinho, né? É a linha dos vilões. Tô aqui arrumando o cabelo, né? Direitinho. Eu acho que eu vou dar uma... Prender um negocinho aqui. Eu ia até mostrar como eu fiz, né? Esses onduladinhos, negocinho. Já que, gente, eu ainda não sei usar direito esse negócio. Esse daqui, ó. Porque meu cabelo, ele é muito curto. E as laterais são todas raspadas. E sempre que atrás, eu queimo. Então, assim, se eu não presto atenção, eu queimo a cabecinha inteira. Aí eu não mostrei. Quando eu tiver habilidades, vocês vão ver eu fazendo o cabelo, tá? Esse negócio aqui tem que tomar muito cuidado. São 5h40. Bruna já tá vindo pra casa. Ela tá perto, né? De casa. Aí, quando ela chegar, eu falo pra ela dar um oizinho. Eu acho que a gente vai comer primeiro e depois vamos no mercado, tá? Não sei a ordem ainda. O que que a Bruna tá querendo fazer primeiro. Pessoal, a Bruna já chegou. Ela tá estacionando ali o carro. Aí eu tô indo lá pro carro. Carcistas. Pessoal, a Bruna tá abrindo a porta pra mim. Terrível. Nossa, como elas tão metidas. Agora fecha, fecha. Oi, pessoal. Tudo bem? Voltei agora. Agora é 5h47, né? A gente ainda não sabe se vai comer primeiro ou vai... Não, eu vou laver a camiseta primeiro. Ah, é, gente. Tem que comprar roupa de trabalho pra Bruna. Porque essas camisetas fininhas, elas são ótimas, né? Só que por ser fininha demais também, você vai lavando, vai lavando, vai lavando e ela fica ruim rápido, né? Então, vamos lá. Vamos lá, né? Como foi seu dia no trabalho? Foi tranquilo hoje. Foi tranquilo. Tomar um pouquinho de cuidado, como vai ter festival de fogos lá em Okazaki. Tá muito cheio. Sentido pra lá. Nossa. E a gente... O lugar onde eu quero ver a camiseta é sentido Okazaki. Tomara que não pegamos trânsito. No verão, aqui tem bastante festivais, né? Eles aproveitam muito o ar livre. Isso é muito legal. Hoje a gente ia, né? Se eu não tivesse ido trabalhar, ia eu, a Lisa e a amiga japonesa do trabalho, né? A gente optou por... por passar dessa vez, mas no feriado a gente vai achar algum festival aqui na região de Ed para dar pra ir, né? Estamos aqui, gente, nessa loja. Ela tem bastante roupa pra trabalhar. A gente já mostrou, né? Acho que já, quando fomos comprar a minha manguinha. Foi? Ih, eu não lembro. Mas era o outro lá, né? Ah, é? Aí hoje a gente tá vendo porque na outra não tem mais. Só tinha rosa, né? Ó o look da bonita pro trabalho. Ó. Só faltou as mangas. É, já tirei que tá muito quente. Pessoal, saímos lá da loja. Só que Bruna está como? Chateada, gente. Não acha? Só tem rosa, verde, limão. No site tava mostrando o que tinha aqui. Aí o senhorzinho lá, o atendente, falou que não. Que, tipo, é o que tem ali, só. É nesse aqui, ó, gente, que vamos juntar, né? Mais forte do missô, mais forte. Aí o missô sem o chacho, tá vendo? Ah, sem a carninha. E esse é o que vem tudo, tá vendo? Eita! E esse é o que vem tudo, só que é o apimentado. Nossa. Aí aquele que eu tinha te falado, tá vendo? Ele é o missô vermelho com o chacho. Ou o missô branco com o chacho. Aqui tem... Olha que carne bonita. Olha que carne bonita. Olha isso. Eita, que rápido. Ai, você já paga aqui. Aí paga aqui. Como tá tendo o festival, tá vazio, né, amor? Tá mesmo. Pessoal, a gente já sentou aqui na mesa. Aí a moça trouxe água, né, pra gente. A Pepsi, né? Essa Pepsi, que bonitinha. Ela tá gelada, hein, pelo jeito. E o copinho já congelou e tudo. Aí ela trouxe aquela roupa Bruna, essa ela tem o cartão de ponto. Aí tem aqui, ela já marcou aqui, ó. Que aqui tudo é cartão de ponto. Tudo é cartão de ponto. Aí aqui tem mostrando tudinho aqui, ó. Legal, né? Sim. Mas o que tá escrito? Que você pode escolher, né? Tipo, quando chega aqui, você pode escolher o que você quer colocar. Tipo, sabe isso, né? Que é tipo... Vou colocar mais linda. Isso, isso, isso. Aí, tipo, se você preencher tudo, você escolhe qualquer lame daqui. De graça? De graça. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Gosto. Gente, olha esse lame, hein. Que lindo. Tá atrapalhando? A fotógrafa. O meu vem com a carninha, tá vendo? E ele é tipo flambadinho, igual aquele outro lá. Meu Deus, que deliciosa. É gostoso? Bom? É um sabor bem forte. Mas não é aquele forte... Ruim. Ruim. Que é muito forte, sabe? Sim. Não, é um forte bom, assim. Sabe? Que lembrado. Muito bom. Quero comer tudo agora aqui. Prova tudo. Prova o macarrão. Acho que achamos um outro lame favorito, hein. É difícil, né? Aí depois de um tempo a gente não consegue mais pontuar, né? Hum, hum. Vamos ver como isso fica bom. Bom. Ai. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu tô gostando? Lame me faz lembrar, sabe de quem? Hã? Dolor e samba. Ah, é verdade. Eu lembro dele. Nossa, bom. Agora prova você, o César. Vamos lá. Vamos pelo caldo, pessoal. Parece que tá bom, hein? O cheiro tá muito bom. O cheiro tá bom mesmo. Nossa. Não é um sabor diferente? Ele é bem encorpado, né? É, não é forte. É encorpado. Não, ele é forte. Pra quem não gosta de missô... Vai sentir bastante. Vai sentir bastante. Vamos experimentar. Vamos ver. A Bruna já é expert, gente. É, cadê? Eu tô fazendo... Aqui, ó. Fazendo um bom balão. Eu não sei se eu pegar nem o fiozinho do macarrão. O que você achou? Eu achei muito gostoso. Muito gostoso. O caldo é bem gostoso. Gostoso. E ele tem tipo uma pimentinha, não tem? Uma leve pimentinha. É que você não misturou ainda. Eu ainda não misturei o negócio assim. E é engraçado. Toda vez que eu trabalho no sábado, a gente vem comer ramen. Que é pra dar aquela aquecida no coração. Tá que... Eu vou pôr um molhinho. Hum. Vou pôr um pra você e um pra mim. Claro é, gente, que tem uns molhinhos aqui. Esse aqui é do gyozã mesmo. Mas se você quiser molhar um pouquinho. Hum. Se você gostar, aí você põe mais. Esse gyozã é engraçado. Ele é diferente. É meio gordinho. É meio gordinho. Fiz com a entrega e vê. Vamos ver. Eu acho que eu vou sem o molho primeiro. Sem o molho? Hum. Bem rechado. Eu acho que a Lisa vai gostar. Ah, é? Hum. Ele não é bem rechonchudão. Bastante recheio, né? Tem gengibre. Tem gengibre? Ah, normalmente o gyozã tem, né? A Lisa não é muito fã. Por isso que os gyozãs, assim, de casa de lama, essas coisas, normalmente ela dá uma sorrida. Né, amor? Hum. Não gostou, né? Hum, mas é gostoso. Bem recheiado, bem... Bem pulo. Hum. Hum. Um barulho? Como que você faz esse barulho? Quando você chupou macarrão, né? A gente achou aqui, ó. É a uva mascato, né? Olha o preço, gente. Olha que nem R$6,00. E é um cachinho. Aí a uva normal, né? R$6,15. Misericórdia. Lisa, tadinha. Fica só na vontade das frutas. Meu Deus. Olha isso aqui, ó. O que que é isso? É uva? Mini uva, né? Mini uva. R$7,00. Hum. O pêssego é bonito, é lindo. Mas olha o tamanhão dele. R$8,00. Mais R$8,00. Cada banda dessa daí, R$400,00, então. O senhor tem seu. Pega isso daqui, né? Tá, R$409,00. O açúcar. Aqui, senhora, dá pra tu. Muito obrigada. Gente, eu tô cheia agora. Só vontade de ir pra casa e mimir. E mimir. Gente, a banda tá cheia das casquinhas da... Da praia. Da praia. Queimou muito. Que tá descascando a careca, gente. Não, e a gente... Eu e a Liz, a gente teve uma fase que a gente não bebia refrigerante. Mas aí aqui não tem muita opção. E aí... Porque são esses assim, né, gente? A gente já assapou. Aí o restante é chá e café. E o único chá que a gente toma daqui... É o de limão. Esse de limão, que é muito gostoso. Inclusive, pegue um. É melhor, né? É bom. Vou pegar um. O de lixinho? Olha aqui, pessoal, o que eu achei. É um pãozinho com hambúrguer e ketchup. Por que não? Olha o pão de lixouro. Esse é famoso, né? De milho torrado. Desistiu de procurar mais camiseta pro trabalho? Agora eu já tô na Bermudia pra passear, né? Aqui vende de tudo, né, amor? Vende de tudo. A gente gosta desse mercado ficar cheio. Você acha que se for assim eu vou passar calor? Tipo assim? Vai. Vai? Vai. Só que eu acho que ele é muito grande, né? Muito grande. Você não acha? Tem um provador ali, ó. Isso aí. Prova ali, vai no provador. Não, acho que eu não vou provar, não. Acho que eu não vou levar, não. Não? Por que que eu vou querer uma igual da que eu já tenho? Consumíssimo. Não pode. Ai, passa um tempo, vou levar assim. É sempre assim. Eu sou bem dessas. Ah, é assim, ó, que a Mica que eu visto. Que tem esse negócio. A Mica tem um preconceito com a papetona da Lisa. Não, não é preconceito. Deixa eu falar. E aí ela quer... Não, é que é assim. As aventuras de Lisa. A Mica pegou comigo, porque eu fui muito arteira. Ela também ficou... Tá na razão. Tá na razão, né? Eu fui muito arteira. Ela falou pra eu não ficar com sandália assim, que nem essa que eu tô usando, porque eu posso machucar o dedo. Essas assim é melhor, ó. É bonita, não é? Não é tão bonita. Mas? Mas protege os dedos. Galera, esses dias... A gente tava em casa num... Foi domingo? Foi no... Não, foi no dia da semana, né, amor? E aí os nossos amigos Niu e Rodrigo vieram aqui em casa e trouxeram cuscuz, minha gente. Ai, bom. Hoje vai ter cuscuz de café da manhã. Gente, olha o que ganhamos dos meninos. Niu e Rodrigo, muito obrigada. Vocês são demais. Eles sabem agradar a gente. Quatro pacotes, gente. Quatro pacotes. De verdade, tá o que é cuscuz? Pois é. Ai, amei, amei, amei. Tá comendo um McDonald's, um lanche que é... Havaiano, né? Ele é edição limitada, que é do verão, né? Então, tipo, eles fizeram o temático, mas puxado pro Havaiano. Então, tem três tipos de hambúrgueres diferentes que lançou e a gente vai experimentar ele hoje. Pessoal, vocês vão escutar muito barulho porque tá muito, muito cheio. Aí a gente pediu os lanches havaianos, né? Vou mostrar aqui os valores pra vocês entenderem. Foi dois setos, cada um custou R$830, né? Eu peguei o nugget e a Lisa pegou batatinha, né? Aí o dela é esse lanche e o meu eu peguei esse daqui, que é o rokomoku, né? O cheese rokomoku. O lanche, ele vem com uma florzinha. Ele vem com uma batata, aquelas batatas... Como? Fala, amor. Não sei, mas tá empanadinha aqui. Ela vem empanadinha, tá vendo? Ah, mas tá bonitinha. Ah, né? E tem pimenta preta. A Lisa gosta de pimenta preta. Hummm. Deixa eu ver por dentro. Gente, olha o quão como é diferente. É diferente, né, mãe? E... Muito bom. É bom? Muito bom. O molho ali é o quê? Doce? É adocicado. É? Mas e a batata? A combinação da batata? Tocou muito bom. Tocou muito bom? E tá quente. Olha o queijo. Que é aquele ovo que tem em temporada, sabe? Hummm. Doce que me paga. Hummm. Peraí. Tá difícil? Hummm. Tá difícil. Vou dar uma bocanhada aqui. Olha o ovo. Hummm. Bom? Bom? Terminou. Terminou? O pão também. É igual o meu. É, ó. A gente come... Eu achei bem diferente dos outros lanches que a gente come aqui. Eu gostei. O ovo desse jeito fica bem gostoso. É rica. Não bom. Eu quero provar o da pizza. Hummm. Eu acho que o meu paladar é bem japonês, né? É. Hummm. Hummm. Então se não tiver bem gostoso, às vezes eu nem percebo. Mas a Lisa, como ela tem uma sensibilidade, ela tem um menino atrás de você, olhando muito. Já me viu? É. Ah, certo. Aí... É bem gostoso. E se eu gostar mais do seu? Aí você fica com isso. Hummm. A gente é sempre assim. A gente pega dois. O que a Lisa mais gostar, ela... Ela fica. Porque eu como estou. Hummm. Hummm. Ó, gente. Agora que ela mordeu, dá pra ver melhor. Bom. Qual que você gostou mais? Eu vou continuar com o meu. Pode comer o seu. Não. Não. Vamos comer. Eu gostei. Eu gostei dos dois. Tá bom? Tá gostoso, né? Diferente, né? Diferente. Vamos comer aqui. Um, dois, três. Vídeo. Quem será que vai mais alto? Você. Porque minhas paninhas estão com medo de tocar. O chão. Né? Ui. Nossa, amor. Você tá muito alta. Tá. Ó. E o corpinho vai junto. Ela tem medo de arrancar o tampão do dedo. Nossa, quando era criança eu vivia sem tampão do dedo. É por isso, hein? O vídeo de hoje foi esse, né? Foram dois dias aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido com a gente. Esse final de semana foi desse jeito um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente porque não teve nenhum rolê, né, gente? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva pra você poder acompanhar todos os vídeos que estão por vir ainda, né? Isso mesmo. Muitos, muitos beijinhos. E tchau! 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 Obrigado.